Música Está proibido por lei em Santa Catarina oferecer e contratar empréstimos ou financiamentos para aposentados e pensionistas por meio de ligação telefônica. O projeto de lei aprovado em plenário pela Assembleia Legislativa foi uma iniciativa do deputado licenciado Luiz Fernando Vampiro. O governador Carlos Moisés da Silva sancionou o projeto no último dia 25 e a nova lei já foi publicada no Diário Oficial do Estado. A norma estabelece que em caso de descumprimento o infrator estará sujeito a sanções previstas no Código de Defesa do Consumidor que vão de multa, a suspensão das atividades ou cassação do alvará de licença.